Sexta-feira é o prazo final para a renovação do benefício. Hoje nós temos cerca de 60% dos bolsistas que já concluíram o seu procedimento, porém cerca de 80% iniciaram, mas não concluíram, não efetivaram o nosso sistema. Então é importante que o bolsista siga os três passos do procedimento, que é a atualização dos seus dados cadastrais, anexação dos documentos de comprovantes de renda e, por último, finalize com uma pesquisa de satisfação do programa. Só assim ele vai ter a sua renovação de fato concluída. O Rubi, inclusive eu tenho a informação de que muitos às vezes chegam até o fim da etapa, mas não enviam, né? Tem que enviar isso. Até essa pesquisa de satisfação também, ela tem que ser concluída para que o processo seja validado ali. Exatamente. O processo é totalmente online, ele é feito no site da OVG, que é o www.ovg.org.br. O estudante precisa seguir as três etapas e aí sim ele tem a sua renovação concluída. Então é muito importante que ele faça esse procedimento, porque senão ele pode perder a bolsa. É um requisito legal de permanência no programa. Outra coisa que eu quero saber, que eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando, né? Quantas pessoas beneficiadas, quantos estudantes beneficiados nós temos hoje em todo o Estado? Porque a gente sabe que muita gente consegue se formar, né? Consegue exercer a profissão depois graças a esse programa, né? Que é tão bacana e que ajuda a pessoa a conseguir concluir essa etapa da vida. Sim. Hoje nós temos cerca de 11 mil bolsistas ativos aptos a fazerem essa renovação para continuar com o benefício. Após esse período de renovação, há um índice de desligamento, né? Que são principalmente em virtude das formaturas que ocorrem ao final de cada semestre. Mas nós temos hoje esse número de 11 mil em todo o Estado de Goiás. Ô Rubi, aí a gente sabe que tem essas formaturas, né? Então uma etapa conclui. E aí, vai abrir? Vocês vão abrir para novas inscrições? Tem uma previsão, um prazo para isso? Nós não temos a data prevista para novas inscrições. Nós estamos fazendo uma série de estudos para aperfeiçoamento do programa. E assim que for concluído, em breve anunciaremos aqui essa data. Aí a gente vai fazer questão de anunciar, porque os alunos esperam ansiosamente por isso, né? Obrigada, viu, Rubi, pela participação ao vivo aqui conosco. Fica esse alerta, então, para você estudante, para você que recebe esse benefício, que tem esse benefício, para você não perder de jeito nenhum, tá bom?